Tem uns menino bom novo hoje aí na rua, pra lá e pra cá, que correm pelo certo. Mas já tem uns também que eu vou te falar, viu? Só por Deus, viu? E aí, galera! Calivex1 aqui com mais um vídeo do simulador Eurotruck 2. Hoje na companhia de um grande amigo meu e parceiro de muitos vídeos, Caduts. Tudo bom com você, Cadu? E aí, Calivex? Beleza, cara. E aí, galerinha? Bom, galera. O Cadu, ele tá jogando também Eurotruck no computador dele. Então, qualquer grito, é porque ele, que nem eu, é braço. Pena que não tem modo online dele, né, cara? Ah, se tivesse, a gente ia tirar um racha agora mesmo. Tirar racha, bater de frente, fazer um monte de puta, mano. Putaria. Só bagulho isso doido. Bom, galera. Hoje eu vou mostrar pra vocês mais uma entrega. Eu ainda tô... Eu ainda sou meio cabassão. Vocês podem ver, ó. Olha a minha carga lá atrás, já pegando nos cantos. Ainda bem que não deu dano. É... Eu também quero... Vou aproveitar que o Cadu tá aqui. No vídeo anterior do simulador eu dei minha opinião. Tô gostando muito desse simulador. Perdi ontem, hoje, minha conta até e comecei do zero novamente, porque é muito divertido. Mas é legal que agora tem mais uma pessoa pra dar a opinião dela, pra falar o que ela acha. O que você tá achando, Cadu? Cara, ó, comecei a jogar hoje. Por sua insistência ainda. E não parei mais, cara. É viciante. Louco, né? É muito bom. Mano, joguinho engraçado, meu. Cara, você... Você fica pensando, fala assim, meu, o que que eu fico andando de caminhão pra baixo e pra cima vai ser legal? Mas, é, cara. Cada entrega é uma entrega. E é bem realista, né? É. Mano, tem um cara em cima da ponte, velho. Acabei de ver uma pessoa na rua em cima de uma ponte. Puta, cuidado pra não jogar pedra em cima do cem. É. Mas, viu, Caribex, na minha entrega passada, eu tava com o caminhão tanque. E o líquido, cara, dentro do tanque muda totalmente a física do caminhão. Realmente, como se fosse o de verdade, cara. É, eu percebi uma coisa que me impressionou bastante. São duas coisas que me deixaram bem impressionado com a realidade. Com a chuva, meu, você realmente desliza muito. Mas, na hora das curvas. Isso eu achei muito bacana. E outra coisa que eu realmente me impressionei, foi que... Ai, filha da mãe, acelera essa merda. Até se ligou o caminhão aqui, ó. Meu Deus do céu. Outra coisa que eu achei muito bacana, meu, que eu fiquei impressionado, é que... Eu tinha um cruzamento e, meu, eu tava com uma carga gigantesca. E brequei no cruzamento. E, meu, tava parecendo que tinha soltado a boiada, né? Era um carro atrás do outro. Passando e passando. E eu lá, parado, mocota. Começou a ficar de saco xia. Tá quase saindo do jogo, já. Tanto carro que tava passando. Daí eu catei e liguei o pisca. Só pra me divertir um pouco, né? Porque eu já quase não ligo o pisca. Liguei o pisca, né? Pra fazer a curva. Um carro me para e me dá o farol alto dando passagem. Olha que foda, cara. Mano, eu até dei uma buzinadinha agradecendo. Eu ainda não tive essa experiência, não, cara. Mano, isso eu achei sensacional. Até que agora eu uso mais o pisca. Opa, olha a carga, olha a carga. É isso que dá, ó. Não tô falando no telefone, mas é a mesma coisa. Você viu o perigo de conversar durante o percurso? Quase bati a carga. O perigo foi essa outra passagem que eu fiz aqui na curva, mano. O caminhão vindo de frente. Ah, eu tô 88 aqui numa pistinha meio apertada aqui, ó. Pela, tô usando as duas faixas e tudo mais. Então, Cadu, comecei a usar mais o pisca nesses cruzamentos. E já aconteceu mais de uma vez isso. O cara para e dá farol alto dando passagem. Eu preciso usar o pisca então, cara. Que eu vou meter na cara. Então, eu tô mais folgado ultimamente. Tô metendo mais a cara e... E foda-se, tá ligado? Se tem gente não, paciência. Que nem agora, ó. Mano, ó. Eu tô fazendo as cruzinhas um pouquinho mais agressivas, assim, ó. Nos cruzamentos. Mas, meu. Eu tô gostando muito desse jogo. Tá muito legal. O Cadu aí me ultrapassou, né? Depois, agora com essa... Já que eu recomecei, eu tava na frente. Tava com um caminhãozinho bonito. Meu caminhão tava jovem. Tava legal, né? Aquele caminhão. Tava foda. Mas agora o Cadu tá na frente. Agora eu quero ver qual que vai ser o caminhão dele. É... Eu ainda tô no anjo pra comprar meu próprio caminhão. Ah, logo mais você compra, Cadu. Já tá com quanto? 60 conto? Por aí. Mas eu tô no nível 5. O que eu quero é nível 12. Ah, mas você chega, meu. É que nem você disse. Uma carga após a outra. É isso aí, né? É... Uma coisa que... Com... Com... Infelizmente com a... Com essa... Perda da conta. Eu acabei descobrindo algo muito legal, gente. Você tem uma pasta onde... Onde grava a sua carreira, né? E, meu... Você zipa essa pasta e passa pra outra pessoa. Você consegue ver como é que tá o jogo da pessoa. Você consegue pegar... Usar o caminhão deles. Tudo bem que você não vai usar no mesmo jogo que você. Mas um jogo gravado. Mas, pô... Daí a gente vai até combinar com vocês. Quando o Cadu tiver mais à frente também. Eu vou pedir... Se você liberar, né? Se você não for ciumento com o teu caminhão, Cadu. Sem problema. Me passar aí o... O... A carreira dele pra gente... Bater um pouco. Gastar o dinheirinho dele nas multas. Só na diversão. Né? Sabe o que seria bom você falar lá, né? Com o pessoal, Cadu? Como você perdeu a tua conta, cara. Eu não sei se é um bug do jogo aquilo lá. Verdade. Né não? Seguinte, pessoal. Eu não sei se é do jogo. Ou se é porque eu uso o Windows 8, viu, Cadu? Ué, mas... Independente, acho que... Pelo menos como alerta, né? Sim. O que que eu fiz, galera? Até que eu aconselho vocês. Sempre que for mexer em alguma coisa diferente, Grava a sua carreira. Em um... Meu, em uma pastinha separada. Se bugar, você desinstala o jogo. Instala de novo. E joga lá que vai estar bonitinho. Mas... Eu tava... Eu ainda quero fazer uma live desse jogo, tá? Fazer... Sei lá, uma diversão pra todo mundo ver a... Ah, mano. Desculpe. Destruxion Derby... Ai, quase bati. Destruxion Derby com caminhão, na live. Sei lá o que que eu vou fazer. Mas... Quando você abre o jogo... Eu até fiz esse teste, fui junto com o Cadu. E coloca na live. A live acaba gravando... É por problema do jogo mesmo. A sua tela de fundo. Ele não pega a tela do jogo. Porque é como se você abrisse um aplicativo. Então, ele abre por cima. Então, eu fui lá tentar. Descobri. Dei uma pesquisada. E descobri que dava pra você colocar... Pra não abrir essa tela toda. Abrir como janela. E abrindo como janela. Ele capta a imagem. E você faz a live. Quando eu mudei essa opção... Ah... No começo ele funcionou legal. Eu tive que sair do jogo. E iniciar de novo. Porque os botões ainda estavam meio bugados. Tá? Então, tinha um botão que eu tinha que apertar. Que estava embaixo da minha... Barra de ferramenta. Então, eu reiniciei o jogo. Quando eu reiniciei o jogo. Ele não acessava. Ele dava erro. E não abria. Ficava uma tela preta. Até que dava uma mensagem de erro. E finalizava o programa. Não sei porquê. Qual o motivo disso ter acontecido. Por que que acontece. É... Cheguei a... Ainda penso que pode ser pelo motivo. Ai... Carai... Aí, não deu dano. Vai, 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 vai. Aí, ó. A reação dos motoristas. Gente, precisa de... Tem um caminhão. Precisa que faça entrega. Eu e o Cadu estamos ótimos aqui, ó. O máximo que vai acontecer é aparecer sem um... Fecho, sem uma roda. O volante chega. Não sei a carga. É, a carga da garantia. Então. Eu não sei se é bug. Porque eu uso o Windows 8. E esse jogo é um pouquinho mais antigo. Eu não sei de quando que foi lançado. Tá a mínima ideia. Depois vou dar uma pesquisada. Ó, Cadu. Uma ideia aí. Já vou até falar pro pessoal. Vamos ficar devendo. Vamos levantar a história. Quando que foi feito o jogo e tudo mais. E jogar lá no blog. Vamos sim. Fechou. Pessoal. Tá prometido, hein. Amanhã eu vou fazer essa pesquisa. Junto com o Cadu. Vamos arrumar o textinho. Vamos jogar. Acessa lá o... www.vidadosgamers.wordpress.com É o blogzinho aí da nossa parceria. Onde tem muita informação bacana de jogos. Tudo que nós procurávamos e não encontrávamos por aí na internet. Era... Tinha que fazer uma bela de uma pesquisa. Então a gente já que já fazia a pesquisa. Tamo facilitando aí pro pessoal ter um pouco dessas informações. Mas voltando ao assunto. Então eu não sei o motivo do bugs. O que foi que aconteceu e por que que acontece. Tô ainda pesquisando pra conseguir realizar a live. Quero fazer junto com o Cadu. Ou vai ser a minha live, a dele. É indiferente. A gente sempre trabalha na parceria. Indiferente do canal. A gente torce pra... O meu canal e o Cadu... E o... O canal do Cadu. A gente sempre fala que não é nosso. É de vocês. Então... Trazendo algo bacana pra vocês. Indiferente do canal. Trazendo alegria pra vocês. Os dois tá contentes. Certo? Certinho. Mas é isso aí. Vamos procurar o motivo do bugs. E vamos tentar corrigir isso pra realizar a live. Agora, Cadu. Me conta um pouco mais dessa sua experiência aí. Como é que tá? Eu não sei estacionar caminhão, cara. É difícil, né, meu? Eu tô... Eu tô há uns 10 minutos tentando estacionar esse bicho aqui, cara. E não vai. O que que você tá carregando? Ah, é... Não sei lá o que que é isso, velho. É, parece... Não sei. Dois tanques, parece. Dois tanques meio rosa? É. É a mesma carga que eu tô. Vamos ver o que que é isso. É... Tanque... Opa, calma. Tanque pressurizado. 22 toneladas. Você tá indo pra onde? Talvez eu te encontre no caminho. Vê se eu escutei a buzina, ó. Tô te passando. Não, eu já tô estacionando, cara. Ah, meu Deus do céu. Eu não sei onde eu tô. Em algum lugar da França. É, eu não sei os nomes da cidade, então nunca sei se eu tô na França, na Alemanha, onde é que eu tô. Cara, quer ver que esse corninho vai virar no mesmo lugar que eu e vai me atrapalhar? Fala aí. Agora ele vai brecar, ó. É nessas horas que acontece o acidente. Esses caminhoneiros que tão na minha frente não tem a experiência que eu tenho. Tenta mais uma manobra, senão eu vou apertar o Enter. Ó, gente, já tava querendo, ó. Vai lá, vai pra... Aí, pela contramão mesmo. Fizer mesmo, fizer uma ultrapassagem aqui, um... Meio perigosa, né? Aí. Conseguiu? Consegui. Bom trabalho. Legal o farolzinho aqui que tá dando uma escurecida. Eu também já tô chegando aqui no meu destino. Eu passei por um nível 6. Putz, eu nem sei que nível que eu tô. E é bacana, né, esse sistema de nível que você vai... Melhorando, melhorando. É, vamos dizer melhorando. Melhorando meio que sua habilitação, né? Que tipo de carga você vai... É, que eu falo habilitação no caso das cargas perigosas, né? Porque você precisa ter uma habilitação pra... Na vida real, você precisa ter uma habilitação especial pra carregar qualquer carga perigosa. São cursos, né? Mas... Nesse jogo é bacana que conforme você passa o nível, você vai... Podendo colocar... É, pra... Pra... Levar carga de maior valor. Mais longa, mais pesada, mais perigosa. Isso eu achei bem bacana. Então, é isso daí pra o teu nível que diz, né? É. Vai, ó, pessoal. Tô aqui na hora da manota. Essa é a hora mais difícil. Nossa, cara, eu tenho uma pedreira aqui. Que louco, meu. De primeira aí, mano. Dentro do bagulho. Só porque você tá gravando. Eu dei sorte nessa, hein? Uma coisa bacana é esse resultado que vem no final, né? Ele traz mais informações da distância percorrida, tempo percorrido, combustível utilizado, o que você ganhou, quais são as recompensas. Bom, pessoal. Essa é a minha dica. Acredito que eu tenho medo do Cadu. Aconselho todo mundo a experimentar o jogo. É bem bacana. Você vai conseguir passar um bom tempo jogando isso sem enjoar, meu. Ele vicia esse jogo e isso que é bacana. Eu vou ficando por aqui. Quero deixar um abraço aí pra todo mundo. Quero agradecer ao Cadu. Cadu, obrigado por estar aqui nessa... Nessa gravaçãozinha aqui nesse vídeo rapidinho. Imagina que o cara é mais. Quer mandar seu abraço aí pro pessoal? É, vamos lá, galerinha. É isso aí. Assista os canais, deixe seus comentários o que você tá achando desse joguinho aí. E procurem jogar porque é viciante. E eu não sei sair de onde eu tô, cara. Então, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço. Falou!